Falasse lá, era tipo com o Edinaldo Pereira que rolou, entendeu? Isso, é uma experiência. Eu não entendi, a galera falou, eu não entendi esse cara, o quê? Que eu realmente não sei. O Edinaldo Pereira, ele é um mito da internet. Ele é um mestre. Ele é um mestre, é um dono supremo. Ele é um dono supremo. Eu nunca vi nada dele mesmo assim. É porque você não está preparado ainda. Quando você estiver preparado... Eu não tenho o Twitter, eu não tenho o Twitter, eu não tenho o Facebook. Então, mas esse é o meme, tá ligado? No YouTube. Ele é um cara que tá desde 2005 fazendo umas músicas do coração, mas que você vê que é uma música que não é tipo uma obra-prima, tá ligado? É uma música de um cara simples, mas que tem muito coração, que você vê que é muito autêntico, muito original. E ele virou um fenômeno em 2005 no Orkut, entendeu? Em 2005. E aí, nisso ele explodiu, foi pra TV, foi pro Jô, foi pro Eliana, foi pro Tom Cavalcante, foi pro um monte de... Ele virou um fenômeno, tipo uma web-celebridade da época, entendeu? Só que o que aconteceu? Esse fato foi... Acontece crescendo, crescendo. As pessoas que acessam a internet foram descobrindo o Edinaldo Pereira e todos os seus grandes feitos, entendeu? E ele consegue ser o cara mais simples e verdadeiro de toda a internet brasileira. Então, ele se tornou o ícone dos internautas raiz hardcore, entendeu? Todo o cara que é rato de internet, que vive na internet, ama o Edinaldo Pereira, porque ele é o homem simples, personificado e endeusado ao máximo. E nisso, ele conquista todo mundo. Ele é uma pessoa igual o Tiringa, assim, só que ele nem faz muita coisa engraçada. E o Tiringa nunca vai colar aqui? Pois é, né? Pois é, porque a gente nunca chegou ao Tiringa. A gente tentou uma vez. E aí, ele tava com o... e tal. Ah, tá. Tem que tentar de novo. Ele é um cara, um fenômeno que foi... Do nada, né, mano? A galera fala que o Máscara é filho do Tiringa. Por quê? Sempre falaram. Das mentiras. Que mentira que eu conto? Não, a galera acha que é mentira. Não, vai lá então, vê meu pai lá todo esfaqueado lá. A gente vai na Bahia e vai mostrar teu pai. Tu vai? Tu lá só. Eu vou, só eu então. Eu e o Tiburço. É Tiburço, né? Quem falou que teu pai durou dois dias? Não, tipo, meu pai ia e voltava. Eu, dos três filhos, eu tive mais convivência com ele. Mas, tipo assim, ia, voltava. Não foi presente dia a dia. Entendi. Mas, tipo assim, eu vi umas coisas. Você viu minha mãe? Fala que minha mãe contou pra tu lá. Pode falar? Pode, fala. Fala aí tu, da tua boca. Ela falava, mano, que o cara era do demônio, mano. Quebrava. Onde é que ela fez a sombra? Você fala da festa que é da hora, do Tayroni lá. Da, do Tayroni. Mano, a maior, da cidade lá até hoje, o maior cantor que foi lá, Tayroni Cigano. No começo do show, meu pai viu minha irmã, mano. Tinha uns dois anos, dançando, subiu pro palco. Parceiro, meu pai subiu, derrubou, acabou com a festa toda. Mas, sabe, o cara acabar, derrubar tudo, tudo, palco, tudo. Tipo, acabou com a festa mesmo. Acabou. O maior evento da cidade que ele morava, até hoje, foi o maior evento, tá ligado? Ele acabou com tudo. Tipo, ele era esse tipo de cara, tá ligado? Destruía tudo. Famoso na cidade ele é, tá ligado? Até hoje. Não, a galera gosta dele, mano. Não, a galera gosta dele. Porque, tipo, se você é amigo dele, você gosta. Se você é amigão dele, entendeu? Se você é amigo dele, você gosta. Se você é amigão. Pô, não vou mexer com aquele cara ali, não. Aquele cara ali é o pai do Mágico. Mas se ele não gosta, se tem algum problema. Meu pai não é de não gostar de ninguém. A não ser que... Não, você entendeu errado. Ele que é o filho do Tiburço. Tá, Tiburço. Entendeu? Tipo assim, você é amigo do Tiburço, então tá de boa. Mas se ele é teu amigo, ele é teu amigo. Ela abraça, tipo, o amor de pessoa. Agora, mano, ele tem treta com aquele cara aí. Esquece. Uma vez minha mãe fez a sobrancelha que ele fez. Fala aí que ele pegou uma bala. Vixe, mas... Fala tu. Saiu só e o teu pai. Ela te contou tem três dias. Não, eu não vou falar, porque depois ele vai vir atrás de mim. Eu vou pensar a sobrancelha, ele pegou uma bala. Pegou um 38. Botou uma bala, rodou. Pá. Nada. Pá. Aí ele... Você não... Essa bala aqui vale mais que você. Não vou gastar, não. Aí tirou e saiu. E já tinham dado dois. Na minha mãe. Sinistro. Não dois de pegou, dois tentando. Ele botou um e rodou e soltou. Pegou outro, rodou e soltou. Tipo, ele era nesse nível. Tá maluco. Tá maluco. Tá ligado? É. Tipo, é que antigamente tinha uns caras que eram muito... Meu pai. Meu pai era preso todo final de semana. A polícia não botava ele na cela. Colocava ele na sala das polícias. Tipo assim, onde eles descansavam e ficavam trocando ideia com ele aqui. Não prendia ele, mano. Sinistro, então, Coroa. Aí uma vez, ele tava... Aí eu achei que ele ia morrer nessa. Ele tava no bar com minha tia. Chegou um cara e ficou mexendo com minha tia. Aí meu pai... Para de mexer com ela, mano. Que é a irmã dele. O cara voltou e mexeu com ela. Para de mexer com ela. Para se vir, eu vou te jogar para fora do bar. O cara veio mexer. Ele pegou o cara pela goela e jogou. Meu pai é um negão grandão. Pegou e jogou. O cara era ruim também. Mané Tiragosto, o nome do cara. Mané Tiragosto. O nome do... O cara foi. Veio com um facão desse tamanho. Tiburço, tá vindo com um facão. E meu pai não é aquele cara... Tipo... Sabe aqueles caras que não querem ser covarde? Eu vou correr. Aí ele tá vindo, né? Ele parou assim e ficou pegando um... Tentando tirar uma estaca do chão. O cara com um facão aqui. Cortando ele. Ele tentando. Ele não correu. Ficou tentando. O cara cortou ele todo, mano. Aí meu pai ficou seis meses na UTI. Foi para Salvador. Foi dado como morto. Tipo, na hora que tirou ele... Mano, tava todo... O cara cortou ele e picotou todo. Seis meses depois ele voltou. Ele pegou o cara, mas batia igual um boneco. Pegava os dois pés. Batia na parede. Pulava em cima. Ele não usou arma nada. Só no murro e no soco. O cara ficou aleijado. Depois de um tempo, o cara faleceu, mano. Tá ligado? Mano, uma vez nós tava no enterro... Eu não sabia que o cara tinha morrido, mano. Morreu. Não na época ali. O cara ficou aleijado e morreu depois. Mas por causa dos problemas disso. Nós tava no enterro... O tibusso tá sangrando. O quê? Todo sangrando. Tomei uma facada. Aí ele só passou assim e ficou. Como assim tomei uma facada? Ele nem viu. Aí eu falo, tibusso, tá todo melado e sangrando. Ele olhou aqui, ó. Todo o buracão aqui. E eu tava. Aí eu falo, ah, tomei uma facada. Sei lá, o que deu uma facada nele. Ele nem viu. Ele falou que eu não... Juro. Mano, no dia que você for entrevistar, você pega, fica sem blusa, tibusso. Você vai ver todos os cortes que eu tô te falando. Tudo. Ele tem as marcas de tudo. Cabeça, abraço, costas. Essa daí do Mané. Mas pô, o cara é uma facada, não perceber? Mano, sei lá. Às vezes tem gente que toma um tiro, às vezes não sabe, né? Também. É, mas ele deveria estar brigando com alguém, não viu. Brejões. Terrinha do Másca. Sinistro. Não, eu mandei aqui no dia que o Pedrinho veio. Olha que eu entrevistei. Ele falou, aí sim, agora tá falando minha língua. Ele mandou mesmo assim. Juro, juro, pato.